Música 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 Hoje já ta ligado Tchau, Tchau minha silêncio É muito sol wunderbro Todo mundo tá com ti ? E cá vem, vem. Que agora a porta vai quebrar O R και laabouts O dele, o corpo vai soltar Então vem, vem Vai lá 칠re », pão, a shIch Ch lanes, a shrapa street E agora ta fucking Tô ó ó o pa, ê Vem cair na churrera Ó ó ó podría Ba pé de camaneda Ó ó ó ó pra é Vem cair na churrera Não fica de bobeira Não fica de bobeira Não fica de bobeira